Bom dia pessoal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a feira que eu fui fazer da semana Aí eu acabei de chegar, não vou gravar lá pra vocês porque o mercado não permite Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Lembrando bem que é a feira da semana, tá pessoal? Não é feira de mês Mas as coisas estavam muito caras, mas graças a Deus eu vou trazer algumas coisas, né? Aí eu tô com essa roupinha aqui Com esse shortinho, com essa blusa aqui pra vocês verem como é que eu estou hoje Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Fiquem aí e vamos pra vocês Aí pessoal, eu comprei o básico, né? Da semana, do dia a dia Que todo mundo precisa Comprei óleo, comprei sejão, comprei um quinozinho, macarrão Comprei essas coisas, né pessoal? Arroz, café, açúcar Aqui tem três açucar, dois cafés de 500 gramas E uma bolachinha Aqui é o yogurto pra lupinha Aqui o cuscuzinho, né? Que o nordestino não pode ficar sem o cuscuzinho Comprei essa margarina aqui Salsicha Aqui a mortadela Fateada, salsicha Comprei civeja pra limpar a cozinha Comprei esses sabonetes Estava muito bom esse peixe O preço Aí aqui eu estou mostrando pra vocês os produtos de limpeza Sabão em barra Água sanitária Detergente de prato Bombril Sabão pra lavar roupa Esse sabão ala é muito bom Aí aqui Comprei frango Comprei esses frangos aqui, pessoal Né? Aí pra essa semana Vamos comprar mais, né? Mais mistura Mais carne Aí foi isso, né pessoal? Graças a Deus Deus é bom e fiel Justo, verdadeiro E quem crê em Deus Ele não deixa faltar nada É assim que é na palavra dele E ele cumpre Todas as suas promessas na nossa vida Na vida de quem crê Aí vou deixar vocês aí Com essa paisagem Dessa minha planta Zamiocuca O nome dela Ela é muito linda, pessoal Muito linda E obrigado, pessoal Vocês assistirem o vídeo Até o final E gostarem, né? Do meu conteúdo Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau